O tempo de Didi na prisão parece que não será divertido para o magnata do rap. Assim como outros astros antes dele, ele provavelmente será prejudicado. Didi tem inimigos que ficariam muito felizes em machucá-lo, e seu tempo na prisão pode ser gasto defendendo-se constantemente. As primeiras pessoas com quem Didi terá de lidar são antigos inimigos que, por algum motivo, parecem impossíveis de serem eliminados. A luta contra velhos inimigos na prisão. Os muros da prisão do Metropolitan Detention Center, no Brooklyn, guardam mais para Didi do que apenas o confinamento. Eles guardam uma vingança dos anos 90 que pode lhe custar a vida. O assassinato de Tupac, em 1996, continua sendo um dos mistérios mais infames do hip-hop. E há muito tempo, os rumores apontam o dedo para Didi. Por quê? Bem antes da morte de Tupac, Didi e Pac estavam envolvidos em uma das maiores rixas do rap, Leste x Oeste. A disputa entre a costa leste e a costa oeste do rap nos anos 90 foi uma das rivalidades mais infames da história do hip-hop. Essa rivalidade pode parecer que se tratava apenas de música. Mas foi muito além disso. E a violência causada por ela pode se estender até Didi, na cadeia três décadas depois. A briga foi alimentada por uma série de fatores, incluindo a competição pelo domínio comercial, diferenças de estilo e animosidades pessoais. Na costa leste, rappers de Nova York, como The Notorious B.I.G. e sua gravadora Bad Boy Records, liderada por Sean Didi Combs, eram considerados os portadores da tocha do som original do rap hardcore. Enquanto isso, na costa oeste, a Death Row Records, liderada por Suj Knight, com artistas como Tupac Shakur, Dr. Dre e Snoop Dogg, produzia o de funk, um som que misturava o gangsta rap com batidas suaves e melódicas. As tensões começaram a aumentar em meados da década de 1990, devido a incidentes como o tiroteio de Tupac em Nova York, em 1994, que ele acreditava ter sido orquestrado por figuras da costa leste, e comentários inflamados em músicas e entrevistas de ambos os lados. A cobertura da mídia e o marketing agressivo exacerbaram ainda mais a rixa, enquadrando-a como uma batalha cultural maior. Após a morte de Tupac, continuaram a surgir histórias de que Didi era o responsável por sua morte. Começaram a se espalhar rumores de que Didi usava os Crips como sua força e colocava uma recompensa por Tupac. Tupac pode ter morrido há quase três décadas, mas ainda há muitos fãs que se lembram desses boatos e que aproveitam qualquer oportunidade que vêm para buscar sua forma de retribuição. Na prisão, isso geralmente ocorre na forma de algum tipo de violência. No mundo das gangues de prisioneiros, a importância cultural de figuras como Tupac e a narrativa violenta que envolve sua morte podem fazer de Didi um alvo em potencial para alguns indivíduos. As gangues de prisão geralmente operam sob códigos rígidos de lealdade e retribuição, especialmente aquelas com fortes laços com a costa oeste, como as Bloods, Crips ou Mexican Mafia, que historicamente desempenharam papéis na violência das drogas e das gangues nas ruas que permearam Los Angeles durante o auge da era do hip-hop da costa oeste. As gangues que idolatram Tupac, que era visto como uma voz para os oprimidos e desprivilegiados nas comunidades urbanas, podem perceber uma oportunidade de vingança. A música de Tupac frequentemente destacava a desigualdade sistêmica e repercutia profundamente entre os envolvidos na cultura de gangues. Se os indivíduos dessas gangues acreditarem que Didi desempenhou um papel na morte de Tupac, seja com base em fatos ou boatos, eles poderão buscar retribuição, principalmente porque a cultura das gangues geralmente opera em ciclos de violência, retaliação e respeito. A dinâmica da violência das gangues geralmente é alimentada pelo simbolismo e pelo desrespeito percebido, mesmo décadas após os eventos reais. Dito isso, a aplicação da lei tem se concentrado fortemente na redução dessas ameaças, especialmente contra figuras de alto nível como Didi, que está sob os holofotes há décadas. Embora esses perigos especulativos existam, ações organizadas reais contra ele seriam fortemente examinadas e difíceis de executar, devido ao seu status, as medidas de segurança e ao aumento da vigilância sobre indivíduos proeminentes no mundo do rap. Ainda assim, está longe de ser impossível, especialmente se ele for condenado e tiver que passar um longo tempo atrás das grades. Didi terá que navegar na complexa rede de políticas da prisão, sabendo que as alianças podem mudar em um instante e que velhos rancores não morrem. A ameaça de violência está sempre presente, e ele precisará estar sempre atento. Didi está ciente da ameaça que enfrenta das gangues na prisão, e provavelmente tomará medidas para se proteger. Sua proteção dependeria de uma combinação de medidas preventivas, protocolos de segurança pessoal e alianças estratégicas. Uma ferramenta que Didi poderia usar é sua riqueza e influência. Didi poderia aproveitar sua influência, riqueza e conexões para negociar proteção contra as gangues dominantes da prisão. Em particular, ele poderia buscar alianças com indivíduos ou grupos que exercem influência sobre outros, como líderes de gangues respeitados, ou figuras influentes que têm uma presença significativa na prisão. Ao estabelecer essas conexões, Didi poderia fazer acordos em que sua segurança fosse garantida em troca de recursos ou apoio. Isso pode incluir apoio financeiro, para as atividades da gangue fora da prisão, ou outras formas de compensação. A construção de um relacionamento com os presos que eram próximos de Tupac ou que simpatizam com seu legado também poderia ajudar Didi a esclarecer que ele não teve envolvimento direto na morte de Tupac. Essas negociações precisariam ser conduzidas com delicadeza, muitas vezes por meio de intermediários, para evitar o aumento das tensões. Entender a dinâmica de poder dentro da instituição e quais grupos são dominantes seria fundamental para Didi. Se eles tiverem uma instalação onde as gangues da costa oeste têm um controle considerável, ele precisará ser especialmente cauteloso. Demonstrar respeito pela ordem social da prisão e não desafiar a autoridade dos líderes das gangues é fundamental para manter-se seguro. Didi provavelmente precisaria lidar com esses relacionamentos, demonstrando humildade, evitando provocações e não se envolvendo em comportamentos que pudessem ser vistos como desrespeitosos. Manter um perfil discreto e não ostentar seu status de celebridade seria essencial. Dado o alto perfil de Didi e as possíveis ameaças contra ele, outra maneira prática de se proteger é garantir a colocação em custódia protetora. Os presos que enfrentam riscos significativos, seja de gangues ou de outros tipos, geralmente são separados da população em geral. As unidades de custódia protetora são projetadas para isolar os presos vulneráveis daqueles que podem tentar prejudicá-los. Embora a custódia protetora possa ser vista como menos desejável devido ao isolamento e ao estigma, ela ofereceria a Didi um grau maior de segurança, pois ele seria mantido longe da população carcerária em geral, incluindo membros de gangues que poderiam buscar vingança. No entanto, isso traz a desvantagem de privilégios reduzidos e a percepção de fraqueza, o que pode acarretar seus próprios riscos. A proteção também poderia vir de fora da prisão. Mesmo estando preso, Didi tem acesso a poderosos recursos legais e financeiros. Ele poderia usar esses recursos para manter conexões externas, que, por sua vez, poderiam ajudar em sua proteção dentro da prisão. Por exemplo, ele poderia contar com a ajuda de consultores ou negociadores da prisão especializados em gerenciar a segurança de presos de alto nível. Sua equipe jurídica também poderia trabalhar para garantir que quaisquer ameaças críveis contra ele sejam relatadas aos funcionários da prisão, o que poderia resultar em medidas de segurança reforçadas. Redes de apoio externas, como amigos influentes no setor de entretenimento, poderiam ajudar a pressionar as autoridades para garantir que a proteção de Didi seja priorizada. O comportamento de Didi na prisão também seria um fator chave para determinar como ele é visto pelos outros detentos. A cultura da prisão geralmente valoriza o respeito e Didi precisaria adotar um comportamento humilde e respeitoso para evitar conflitos. Isso significa não agir com direito ou superioridade por causa de seu status de celebridade, pois isso poderia ser visto como uma provocação por membros de gangues ou outras pessoas que queiram impor domínio. Além disso, Didi poderia trabalhar para construir o respeito por meio de contribuições positivas para a vida na prisão, como participar ou patrocinar programas penitenciários, o que poderia torná-lo querido por presos influentes ou até mesmo por líderes de gangues. Ao demonstrar que não é uma ameaça e que está contribuindo de forma positiva, ele poderia reduzir a probabilidade de ser alvo. Embora cooperar com as autoridades penitenciárias possa ser perigoso se for visto pelos presos como delator, há maneiras de Didi trabalhar com os funcionários da prisão para garantir sua segurança, sem correr o risco de sofrer reações adversas. Ele poderia informar discretamente os funcionários sobre ameaças específicas ou solicitar transferências para instalações mais seguras. Garantir que essas ações sejam mantidas em sigilo seria crucial para evitar ser rotulado como informante, o que poderia aumentar o perigo que ele enfrenta. No entanto, a Batalha de Didi é muito mais do que apenas tentar se manter seguro na prisão. No final das contas, Didi espera conseguir sua liberdade sem ter que cumprir nenhuma pena. Didi lutando por sua liberdade Dentro do famoso Metropolitan Detention Center, Sean Didi Combs se vê envolvido em uma batalha incansável por sua liberdade. A instalação, famosa por suas condições perigosas, superlotação e falta de recursos adequados, representa um desafio formidável para quem busca justiça. Didi, que se declarou inocente das acusações contra ele, está preso em uma situação que ameaça privá-lo de sua liberdade por um longo tempo. Sua equipe jurídica argumenta veementemente que o centro não é adequado para a detenção pré-julgamento, citando as péssimas condições e as recentes mortes de detentos como prova de sua inadequação. Um caso que eles citam é o de um detento que morreu após ser atingido por spray de pimenta pelos guardas enquanto estava sob custódia. Com mais de 1.200 detentos amontoados em um espaço projetado para um número muito menor, o ambiente é repleto de violência descontrolada e atendimento médico insuficiente. A equipe jurídica de Didi está defendendo fortemente que ele seja colocado em prisão domiciliar, em vez de ser detido no centro de detenção metropolitana, citando preocupações significativas com sua segurança. Seus advogados argumentam que, por ser uma figura de alto perfil, Didi correria um risco extremo de ser prejudicado por gangues violentas dentro do MDC, muitas das quais poderiam considerá-lo responsável pelas tensões não resolvidas decorrentes da rixa entre a costa leste e a costa oeste do rap e da morte de Tupac Shakur. Eles também argumentam que o ambiente da prisão poderia facilmente fazer com que Didi se tornasse um alvo. Em vez disso, sugerem que ele seja colocado em prisão domiciliar, o que, segundo eles, proporcionaria muito mais segurança e proteção, permitindo que Didi permaneça em um ambiente controlado e familiar, onde os riscos ao seu bem-estar físico sejam significativamente reduzidos. Sua equipe jurídica enfatiza que a prisão domiciliar ainda garantiria que ele enfrentasse a responsabilidade legal, mas ofereceria mais liberdade pessoal. Ele ficaria confinado em sua casa, mas com a capacidade de administrar aspectos de seus negócios e assuntos pessoais sob monitoramento rigoroso, algo que seria impossível em um centro de detenção. Essa configuração, segundo eles, atinge um equilíbrio justo entre a garantia de justiça e a proteção de Didi contra riscos de vida no sistema prisional. Isso, no entanto, é apenas uma pequena parte do que a defesa quer. Em última análise, eles querem que as acusações contra Didi sejam retiradas, e se forem a julgamento, querem que as acusações sejam rejeitadas. A principal alegação que parece que a defesa de Didi apresentará é que as acusações decorrentes de suas infames festas, freak-off, são infundadas, afirmando que as atividades foram consensuais, e que os casos contra ele não têm substância. Eles afirmam que todos que estavam na festa sabiam o que estavam fazendo e tinham a intenção de fazê-lo. Se eles conseguirem provar que não houve nenhuma forma de coerção ou má conduta sexual nas festas, uma grande parte dos processos contra Didi será resolvida. Na verdade, o ônus da prova recai sobre os acusadores de Didi para provar que foram maltratados por ele ou que ele estava ciente da má conduta em suas festas e não fez nada para impedi-la. Provar isso em casos civis pode ser particularmente desafiador, pois esses casos geralmente dependem de provas que são difíceis de obter ou são altamente subjetivas. Diferentemente dos casos criminais, em que o ônus da prova é, além de uma dúvida razoável, os casos civis exigem provas baseadas em uma preponderância das evidências. Isso significa que os acusadores devem demonstrar que é mais provável que a má conduta tenha ocorrido, um padrão que é mais fácil de cumprir do que em julgamentos criminais, mas que ainda apresenta desafios significativos. Uma das principais dificuldades para os acusadores de Didi será a falta de provas físicas, o que é comum em casos de má conduta sexual, especialmente quando os incidentes ocorreram anos antes. Em muitos casos, alega-se que a má conduta ocorreu em particular, deixando pouca ou nenhuma prova física ou documental. Testemunhos e relatos pessoais das vítimas tornam-se cruciais, mas podem ser contestados pela defesa como não confiáveis ou inconsistentes, especialmente se houver um intervalo de tempo significativo desde os eventos alegados. Além disso, réus poderosos como Didi geralmente têm vastos recursos para contratar equipes jurídicas de primeira linha, o que pode dificultar a construção de um caso pelos acusadores. Eles podem enfrentar um intenso escrutínio de seus motivos e credibilidade, com a defesa trabalhando para desacreditar suas alegações por meio de interrogatório, ataques de caráter ou destacando inconsistências em suas histórias. Isso torna o caminho para provar a má conduta sexual no Tribunal Civil especialmente difícil, apesar do ônus da prova ser menor. A equipe jurídica de Didi está orquestrando uma estratégia de defesa formidável para combater essas acusações, bem como as outras feitas contra ele. Com a possibilidade de uma sentença de prisão perpétua se aproximando, cada movimento é calculado e cada argumento é meticulosamente elaborado para desmantelar o caso da acusação. Os advogados de Didi, conhecidos por sua experiência e tenacidade, não estão deixando pedra sobre pedra em sua busca por justiça. O ponto central de sua estratégia é a afirmação de que as acusações decorrentes das infames festas Freak Off de Didi são infundadas. Ao examinar as provas e questionar a confiabilidade das testemunhas, a equipe de Didi pretende lançar dúvidas sobre a narrativa da acusação. A equipe também está aproveitando a personalidade pública de Didi e sua reputação como uma figura respeitada no setor de entretenimento. Ao enfatizar suas contribuições para a música e a cultura, eles buscam humanizá-lo aos olhos do tribunal e do público, combatendo as percepções negativas alimentadas por rumores e manchetes sensacionalistas. Mesmo que, de alguma forma, ele consiga escapar ileso das garras da lei, Didi ainda terá que enfrentar o tribunal da opinião popular. A prisão de Didi afeta sua reputação no setor musical. Como uma das figuras mais influentes do setor musical, os problemas legais de Didi cativaram o público em todo o mundo, provocando debates e discussões que vão muito além dos limites de seu caso. A opinião pública está bastante dividida, com alguns vendo o encarceramento de Didi como uma queda em desgraça, enquanto outros o veem como um exemplo flagrante dos problemas sistêmicos que assolam o sistema judiciário. Os apoiadores o apoiam, enfatizando suas contribuições para a música e a cultura e questionando a justiça das acusações contra ele. Eles argumentam que seu caso destaca as disparidades na forma como a justiça é administrada, especialmente para indivíduos de alto perfil. Por outro lado, os críticos apontam para a natureza séria das alegações, argumentando que Didi deveria ser responsabilizado independentemente de seu status de celebridade. Antes celebrado como um visionário no setor musical, a imagem pública de Didi está agora sob intenso escrutínio, pois sua suposta má conduta gera debates sobre responsabilidade e abuso de poder. Muitos fãs, especialmente aqueles que cresceram admirando suas contribuições para o hip-hop e seu sucesso como empresário, agora estão se distanciando dele. As críticas vão além da decepção com Didi como artista ou empresário. Muitos fãs começaram a exigir responsabilidade, argumentando que nenhuma quantidade de fama ou sucesso deve proteger alguém de enfrentar as consequências de suas ações. A rede social ampliou esses apelos, com as pessoas expressando sua crença de que celebridades como Didi devem ser submetidas aos mesmos padrões que qualquer outra pessoa, principalmente quando há acusações graves de má conduta. Essa mudança reflete uma consciência crescente da dinâmica de poder em setores como o de entretenimento, em que figuras em posições de influência há muito tempo são acusadas de explorar seu status sem enfrentar repercussões. Mesmo que Didi consiga evitar uma sentença de prisão, um retorno completo ao setor musical parece improvável. Sua reputação agora parece estar irremediavelmente manchada. O setor musical mudou drasticamente nos últimos anos, com o surgimento do movimento Me Too e uma demanda crescente por responsabilidade por parte de figuras públicas. Tantos fãs quanto os críticos se tornaram menos tolerantes com as celebridades que estão ligadas a alegações sérias, principalmente as que envolvem má conduta ou exploração. Mesmo que Didi limpe seu nome legalmente, o público pode estar menos disposto a aceitar seu retorno. Além disso, a marca de Didi sempre se baseou em sua capacidade de manter uma imagem pública positiva e influente. Com seu nome agora associado a escândalos e possíveis batalhas legais, seria incrivelmente difícil para ele restaurar essa imagem. Especialmente em um mercado em que artistas mais jovens dominam e onde o público tem maior probabilidade de rejeitar figuras ligadas à controvérsia. Como resultado, mesmo que ele evite a prisão, a carreira musical de Didi pode ser permanentemente comprometida. Sem dúvida, Didi está ciente das críticas contra ele e de como isso afeta sua carreira e sua vida pessoal. Isso, assim como tudo ou mais que Didi tem de enfrentar, afetou a psique de Didi, o que nos leva à batalha final que ele está travando no momento. A batalha para se manter são em meio a tudo isso. A luta para manter sua sanidade Mark Agnifilo, advogado de Didi Vou tentar minimizar o tempo que ele passa em condições de alojamento muito difíceis e acredito desumanas na unidade de alojamento especial do Centro de Detenção Metropolitana. Dentro dos limites opressivos do Centro de Detenção Metropolitana, Didi está lutando para manter sua sanidade. As condições da instalação foram descritas como mentalmente incapacitantes, um sentimento ecoado pelo advogado de outro detento de alto perfil, R. Kelly. Para Didi, o custo psicológico do encarceramento é agravado pelo isolamento e pela incerteza de seu futuro. Embora a equipe jurídica de Didi tenha pintado um quadro revoltante do Centro de Detenção, rotulando-o de horrível e inadequado para a prisão preventiva, parece que sua permanência na instalação não chegará ao fim tão cedo. A falta de supervisão adequada e a constante ameaça de violência criam um ambiente que é tão desgastante mentalmente quanto fisicamente perigoso. Apesar desses desafios, o advogado de Didi diz que ele continua concentrado em sua defesa, determinado a permanecer forte e saudável em meio ao caos. Ao receber tratamento e terapia enquanto estava na prisão, Didi tem plena consciência da importância da fortaleza mental. No entanto, a possibilidade iminente de passar o resto de sua vida atrás das grades obviamente pesará muito em sua mente. A pressão é imensa e o isolamento pode ser sufocante, o que lhe levou ao seu atual status de vigilância contra suicídio. Essa precaução ressalta a gravidade de sua luta mental, destacando a necessidade de vigilância para preservar seu bem-estar. A prisão tem um impacto profundo sobre a saúde mental e no caso das celebridades, o impacto psicológico pode ser particularmente intenso. Acostumadas a uma vida de luxo, fama e adoração, as celebridades que se encontram atrás das grades enfrentam uma mudança abrupta e muitas vezes avassaladora em sua realidade diária. O encarceramento retira os privilégios de que antes desfrutavam e os força a ambientes de controle rígido, isolamento e vulnerabilidade. Esse contraste gritante pode levar a sérios problemas de saúde mental, como visto nas experiências de estrelas como R. Kelly, Robert Downey Jr. e Mark Wahlberg, todos os quais lidaram com as pressões psicológicas da prisão de maneiras diferentes. Para R. Kelly, a mudança de um dos artistas mais bem-sucedidos do R&B para um presidiário condenado, foi dramática, não apenas em termos de sua imagem pública, mas também no que diz respeito ao impacto emocional e mental que isso lhe causou. Acostumado à imensa riqueza e influência, Kelly agora enfrenta a dura realidade da vida atrás das grades, onde sua fama não o protege da angústia mental do isolamento. Sua equipe jurídica expressou repetidamente preocupação com sua saúde mental, apontando para a pressão severa que a prisão exerce sobre ele. Como detento de grande visibilidade, as experiências de Kelly na prisão são agravadas pelo intenso escrutínio da mídia e pelos protocolos de segurança, que geralmente resultam em isolamento prolongado, condições conhecidas por exacerbar sentimentos de depressão, ansiedade e paranoia. A combinação de isolamento e vergonha pública provavelmente contribui para uma sensação de profundo declínio mental e emocional, tornando difícil para alguém em sua posição lidar com os desafios diários da prisão. Em contraste, o tempo de Robert Downey Jr. na prisão foi o ápice de anos de luta contra o vício. Antes de seu ressurgimento como o rosto do Homem de Ferro e um dos atores de maior bilheteria de Hollywood, Downey passou grande parte do final da década de 1990 entrando e saindo da prisão devido a delitos relacionados a drogas. Sua prisão o forçou a enfrentar o caos de sua vida e as profundezas de seu vício. Ele falou abertamente sobre o impacto mental de ser encarcerado, especialmente para alguém cuja vida havia sido definida pela imprevisibilidade e pelo abuso de substâncias. A imposição repentina de regras rígidas e o isolamento na prisão levaram Downey a um período de profunda reflexão, forçando-o a reconhecer as consequências de seu estilo de vida. Para ele, a prisão serviu tanto para chegar ao fundo do poço quanto para despertar. Apesar da angústia mental que sofreu, incluindo o desespero de estar confinado a nada além de seus pensamentos, Downey acabou usando a experiência como um trampolim para a recuperação. Sua transformação após a prisão mostra que para alguns o custo psicológico do encarceramento pode catalisar mudanças, levando ao crescimento pessoal e à eventual redenção. A experiência de Mark Wahlberg na prisão, embora tenha ocorrido mais cedo em sua vida, também destaca as dificuldades mentais e emocionais ligadas ao encarceramento. Wahlberg foi condenado à prisão aos 16 anos por um assalto violento em uma época em que estava profundamente envolvido com atividades de gangues e delinquência. A prisão o forçou a encarar as consequências de seu comportamento violento, deixando-o com um pesado fardo de culpa que o acompanharia por toda a vida. Wahlberg falou sobre o impacto mental de pensar que suas ações haviam deixado uma de suas vítimas parcialmente cega. A combinação de culpa e o ambiente violento da prisão tiveram um efeito de humilhação sobre ele, levando-o a reavaliar sua vida e buscar a redenção após sua libertação. No caso dele, o peso psicológico do encarceramento, combinado com o apoio de mentores e sua fé, levou-o a uma reviravolta completa. Ele deixou a prisão determinada a mudar sua vida, mostrando como, em alguns casos, a prisão pode levar as pessoas a se aperfeiçoarem, apesar dos desafios mentais. Para todas as três celebridades, a linha comum é o contraste chocante entre suas vidas anteriores de fama e privilégio e a dura realidade da prisão. Em muitos casos, a tensão psicológica dessa transição se manifesta como ansiedade, depressão ou até mesmo transtorno de estresse pós-traumático. A falta de privacidade e a vulnerabilidade de ser uma figura pública atrás das grades podem tornar a situação ainda mais difícil, pois a mídia e o público costumam julgar rapidamente suas ações e seu estado mental durante o encarceramento. Para presidiários de grande visibilidade, como Kelly, Downey e Wahlberg e agora Didi, a pressão adicional do escrutínio da mídia pode exacerbar seus problemas de saúde mental. Cada movimento deles é frequentemente dissecado pelo público e o estigma que envolve suas batalhas legais pode levar a um isolamento ainda maior. Embora a experiência da prisão seja desumanizadora para a maioria das pessoas, as celebridades enfrentam a camada adicional de ter sua queda representada em um palco global. Esse nível de exposição pública pode aprofundar os sentimentos de vergonha e insegurança, pois eles não têm mais o controle de suas narrativas públicas. Muitos ex-presidiários, inclusive celebridades, enfrentam dificuldades para se reintegrar à sociedade, especialmente porque o público continua a vê-los pelas lentes de seus crimes passados. Downey e Wahlberg conseguiram reconstruir suas carreiras, mas o impacto emocional e mental do tempo que passaram atrás das grades provavelmente moldou sua visão da vida e sua abordagem ao sucesso. Para outros, como Rick Kelly, cujas batalhas legais estão em andamento, o peso do encarceramento e a condenação pública podem impedir qualquer chance de um retorno pessoal ou profissional. Mesmo que Kelly conseguisse evitar uma sentença de prisão perpétua, o dano psicológico causado por seu tempo na prisão, agravado pelo colapso de sua carreira e reputação, poderia ser insuperável. Seus problemas de saúde mental na prisão refletem a realidade mais ampla de que o encarceramento geralmente deixa cicatrizes psicológicas duradouras, que podem definir a vida de uma pessoa muito depois do fim da pena. Didi provavelmente está passando por uma aprovação semelhante e ainda não se sabe se ele superará esses desafios ou perderá o controle e a sanidade. Obrigado por assistir a este vídeo. Se quiser assistir a outro vídeo fascinante como este, clique em uma das caixas na tela agora mesmo.